Música A gente tem que saber que agora Ponto agora tem uma situação Nem eu, eu quero fugir daqui Fugir pra onde, coroa? Psicopata, não, vou ser bem sério Rapaz, não tem uns pediços não, psicopata Olha, a gente não tá acostumado com esse tipo de evento não, viu? Ah, eu entendo Chico, chega aqui Diga aí, meu patrãozinho Passa por dentro daqueles malas Eles aqui são gente boa demais, mano São o solo do meu filho São gente boa, né? Bota naquela parada lá, vai descolar a graninha Ah, pode crer Parado, que querido, valeu Valeu, descolar Você já viajado de avião? Eu? Demais Claro, para os melhores países Pois é Mas só que vai gravar assim, vai ser vocês Só isso que você Eu não entendi Foi nada Mamãe, vamos embora Daqui a pouco mais Tô no saco cheio Esse lugar só tem quenga Ó, minha filha, é o seguinte, ó Quenga tem em todo lugar, viu? Amor, prometo que foi a que me abraçou Eita, mulher Tô obrigada pelo meu filho, viu? E é que esse bichão é feio, viu? Olha, isso é bonito O inferno, viu? Esse que a gente tá vivendo aqui, viu? Vai, tá por cima E aí, Chico? Psicopata mandou aí pra tu, ó Eita, seu Ricardo Seu negócio já chegou, viu? Negócio, e como é que é isso aí? Tu não entende, não Me explica O senhor disse que tava liso, né? O senhor tava ligado quentinho Com o molho Ô, rapaz Com 500 reais, eu vou O que é que eu tenho que fazer? Você vai fazer o seguinte Você vai fazer tudo que eu falar Certo? Lá naquela esquina ali Tem um muro Lá tem um buraco Uma pedra É só tirar a pedra E colocar esse pacote Só isso? Eu disse que era moleza Só isso? Eu disse que era moleza Quentinho, cês só pra fazer isso? Mamão Ó, seu Chico Eu vou lá deixar Aí eu vim pegar mais uns quatro, viu? Obrigado Peraí, vamos pro carro Cabeça de rolando Por dinheiro, peraí Só por rogel, roupa, rapaz Ricardo Ricardo, o que é isso, Ricardo? Eu não sei o que é isso Eu só sei que eu vou ganhar quentinho Descagem É só fazer o que ele mandou E se isso for coisa ilegal, Ricardo? Eu não quero saber se isso que é ilegal É louco Eita, do meu salão Seu marido já arrumou emprego, foi? A mulher mandaram ele fazer Ele tá fazendo Ele fez A senhora sabe que isso é crime? Por quê? Eu não tô sabendo nada disso, não Quem não tá sabendo o quê, mulher? Deixa esse corpo se lascar Daqui a pouco chega a fim Você tem medo de ficar dessa droga Menina, eu não sabia que isso era droga, não Pois agora a senhora sabe A senhora deveria fazer 10 dias Ah, pois então Eu vou fazer isso agora Ricardo, me dê isso, Ricardo Que tá ficando doido Que tá ficando doido Que tá ficando doido Que tá ficando doido Mas isso aqui é ilegal Não, isso aqui é meu Não, isso aqui é meu Não, não me dê, me dê Puxa, você tá ficando doido Sobre isso, meu Deus Olha aí, ó Tá ficando doida, tu? Olha aí Mulher, eu não consegui Isso aqui é goma Que goma de varina? Corre, mulher Ai Isso aqui é... Fala, meu Deus Isso aqui não é goma, não Comodidade Segurando Não é goma Deixa eu ir na putaria Psicopata Puxa Oxi Porra, é... Ricardo, solte isso aqui O que é isso? Ó, eu esperei pra isso chegar Perdeu Não tá lá de trás da pedra do buraco, é quinhentos reais. E se isso for coisa ilegal? Eu quero saber se isso é ilegal. É da pedra do buraco? Mulher, vamos ajudar eles, vamos pedir eles, vamos. Ah não. Vamos com mais da mão deles. É da mão deles.